Fala meus amigos pescadores e minhas amigas pescadoras que acompanham o canal Aqui Pega o Quiotim, certo? Hoje a dica é para iniciante, ok? Como colocar linha no molinete. Então, o que nós vamos utilizar? Uma vara, logicamente, uma linha, eu estou usando uma linha verde, Arati, 0,47, ok? Arati, 0,47, verde. Vou precisar do molinete, nesse caso aqui é um Daiva Crossfire 4000, 3BI, molinete muito bom, um alicate de corte, ok gente? Então vamos lá, primeiramente, Vamos engatar o molinete na vara, ó. Vem aqui, rosquei. Para essa dica, gente, é para pescadores e iniciantes positivos. O que nós vamos fazer? Vamos abrir o molinete, certo? Uma das dicas importantes desse vídeo é que muita gente, Às vezes na correria, de rumo na traia, faz com o molinete fechado e pula aqui, ó, os passadores, ok? Então vamos lá. Pega a linha. Vem aqui, ó, passa no primeiro passador. Gente, não é difícil a gente, quando vai pôr linha, errar esses passadores, ok? Errou, corta e faz de novo. Agora, uma das coisas que eu sempre utilizo para ver se eu passei nos passadores, antes de colocar aqui no molinete, eu seguro a linha aqui perto do molinete e faço assim, estico a linha. Positivo, ó, estico a linha, passei nos passadores, tranquilo. Então agora vamos lá para amarrar a linha. Estico, ó. Aqui, ó, vocês veem. Abriu o molinete, certo? Tem que ficar nessa posição aqui. Vocês veem, ó, passou a linha. Aí existe várias maneiras de dar os nó, certo? Eu prefiro o nó de forca, ok? Ó, você vai passar, ó, juntou a linha, fez uma volta, segurou, ok? Ó, fez a linha, faz uma voltinha, segurou. Aí você vai, uma, duas, três. Não precisa mais que isso, gente, ok? Passa a linha na voltinha aqui. Esticou. E uma das coisas que eu gosto muito é que às vezes, Ah, Gustavo, eu fecho o nó aqui, eu gosto de fechar sempre aqui embaixo, ó. Sempre aqui embaixo, ó. Esticou a linha. Certo? Esticou a linha. Aperta aqui assim com o dedo, ó. Para ficar bem justinho. Vem aqui. Corta esse excesso. Fechou o molinete. Tá aqui, ó. Aí agora aqui, é só recolher a linha, Gustavo. Ó, vai recolhendo a linha. O que que eu gosto de fazer? Depois que eu enchi, você não pode passar... Passar... Aqui, ó, vou abrir. Você tem que encher, gente, até aqui assim, ó. Certo? Até aqui assim no molinete. Se você passar, quando você for lançar, a linha vai começar a embaralhar. Então vamos lá de novo. Vou amarrar mais uma vez. Certo? Para ficar bem fixo aí, né? Para prender mesmo a pedra. Ok? Vamos lá. Esse alicatinho aqui que eu estou usando, ó. É um alicatinho da Marina Sport. Muito levinho, muito bom. Ganhei da minha esposa. Então vamos lá. Mais uma vez, gente, ó. A linha está nos passadores. Molinete fechado. Abriu o molinete. Você vem aqui. Dê o nó da sua preferência. Positivo? Eu prefiro dar esse nó aqui, ó. Você vem aqui. Fechou o dedo. É o nó de forco que a gente fala. Passa a linha aqui. Segura a pontinha. Certo? Juntou. Passou na pontinha aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Dá uma salivada para não queimar a linha. Passa a linha novamente aqui na volta aqui. Segurou. Fechou. Aí, ó. Vem aqui. Corta o excesso. Fechou. Eu já tenho o costume, não utilizo mais, mas é bom sempre usar uma duva ou um palinho para apertar bem a linha, certo? Para apertar bem justinho. Ok? Aí. Aí. Coloca bem firme. Uma das coisas que eu faço também, para deixar a linha bem esticada, eu vou enrolando ela igual eu estava enrolando aqui, segurando a linha bem firme. Depois, nos últimos 20 metros, eu costumo amarrar uma linha no ozol e pôr ela num portão, num lugar bem firme. Aí eu estico, fecho a frição, estico e vou enrolando. Bem firme. Os últimos 30 metros. Ok, gente? Essa é a dica de hoje. É uma dica simples para pescadores iniciantes aí, que nunca colocaram linha no molinete. Aqui, ó. A linha está nos passadores corretamente. Só que não se surpreenda se depois, mesmo você tendo vários anos de experiência, você pular um passador, colocar a linha com o molinete fechado, que isso é normal, positivo. Isso não é vergonha nenhuma. Então, tá aí, rapaziada. A dica hoje foi como colocar a linha no molinete. Queria mandar um abraço para o meu amigo Marcinho, para o meu amigo Paulo Vitor, da Agropet Veterinário de Guaraci, patrocinador da equipe. Outro patrocinador da equipe é o meu amigo Alemão, da casa de PSK, a Ficha de Guaraci, que sempre me acompanha e curte os vídeos. Mandar um abraço para o meu amigo Maurício Martinez, que comentou aí, pediu o vídeo para mim fazer com o fígado de boi, para piraralha e para pacu, que vai ser o próximo vídeo. Inclusive, eu vou fazer amanhã. E deixa um joinha aí no vídeo, se inscrevam no canal. E é como eu falo, agradeço a Deus todos os dias, pela minha saúde. São de pequenas dicas que nós construímos grandes pessoas e... Aqui pega, Fiatinho! Grande abraço, fiquem com Deus!